Fala rapaziadinha, é isso aí, hoje o Blazer botou pra gente ver um vídeo aqui, que é o FPFF, sabe o que é isso Blazer? Fat People Funny Fail. Ah, gordos fazendo gordices, é muito legal ver isso, não é? Eu sei que pra alguns pode ser exagerado, mas a gente acha muito engraçado. Vamos ver Blazer, pode dar play aqui? Caralho, a gordinha tentou dar estrela, meu irmão, só que o peso inteiro em cima do braço dela não coube, não deu. Ih, tá mandando muito alta essa gorda aí, meu irmão, essa porra vai arrebentar. Ih, agora se mandou, que isso, caiu a peruca, o caralho. Na moral, Blazer, que porra de vídeo é esse, que você mandou pra eu ver? Jesus, cara, você tem que ver o que aconteceu. A gorda veio igual um meteoro, meu irmão, caiu no chão. Sabe quando o Goku toma uma porrada que ele bate no chão assim e vai arrastando e empurrando terra? Foi isso, a gorda no balanço voou, caiu no chão, vai arrastando e empurrando terra, foi peruca pra um lado, calcinha pro outro. Que isso, cara, eu vou até ver esse de novo, peraí. Vai, gorda, um, já tá alto pra caralho, dois, o maluco ainda tá lá em cima. Tem um cara que tá lá em cima sentado pra fazer peso no aparelho de balanço pra o bagulho não cair no chão, pra não tombar. E ela se joga na mão. Ela vai driftando no chão, meu irmão. Gordo não tem o que fazer, mas tem umas coisas que gordo não pode fazer. Ih, a gordo estourou a cama elástica, meu irmão. Caralho. Porra, tipo... É o cúmulo de ser gordo, é estourar a cama elástica, né, meu irmão? Coitada. Deve ter se machucado tudo aqui, andou um pé e depois entrou o resto do corpo. Vamos ver o gordo aqui. Bora, gordão. Todo combinando. Bermuda quadriculada, camisa quadriculada. Os amigos estão... Vai, faz, vai, gordo. Vai, faz sim, gordo. Vai lá. Se mata, gordo. Vai. Ih, se inspirou. Foi. Caralho, o gordo se jogou em cima da fogueira. Virou um leitão a pururuca aqui, queimando na fogueira. Coitado, meu irmão. Os caras botam a mó p... Ih, esse daqui acho que eu já vi. Cantando na igreja. Ih, essa mesinha... Caralho, é gordona, meu irmão. Caiu igual... Fruta podre, meu irmão. Não, peraí. Ela andou como se fosse suave. Como se o peso dela não fosse nada inerente a pisar na ponta de uma mesa. Ela tá em cima da mesa, cantando. Ela dá um passinho pra frente. Acho que eu vou dar um passinho pra frente. Ai, pum. Deu com a coluna no meio da mesa e caiu fedendo no chão. Meu Deus do céu. Coitado. Ih, agora tá fazendo um touro mecânico. Caralho, é a baleia em cima do touro. Puta que pariu. Como é que vai ficar isso, hein? Vai. Pronto. A primeira viradinha do touro, ela já foi com tudo já. O peso já não aguentou. Que isso? Mano, isso não pode botar. Não pode botar no vídeo. Caralho, o que essa garota tem na cabeça, cara? Ela quebrou a perna em umas três partes, tranquilo. Que isso, cara? Como é que gordo... Cara, mesmo se não fosse gordo ou gordo, cara, não se pula do telhado assim, com o pé reto. Quebrou a perna em umas três partes. O que ela queria fazer? A casa nem tava pegando fogo pra ela ter que pular daquela distância. Ih, a gordo tá fazendo snowboard. Snowboard não, bodyboard. Na piscina... Piscina... Como é que fala? Essas piscinas... Ih, escorregou. Foi pro tubo. Se embolou no tubo. Lá foi ela. Baleia assassina. Ih, caralho. O gordão tá preso na... Quebrou. Era óbvio. Cadeira... Pra ele, parecia até que a cadeira... Oh! Deu com a tíbia no ferro e amassou o ferro da frente com a barriga. Puta que pariu. Coitada. Olha lá, amassou o ferro. Muito gorda mesmo. Qual é o gordo? Eu tiro o sapatinho. Vou tirar o sapatinho. Ele vai tirar a roupa. Quebrou a cama do monstruário. Da loja de cama. Sem calça ainda. Ele tirou a calça e subiu em cima da cama e quebrou. Ele vai ter que comprar a cama. Olha que merda. Como que gorda vezes dá até prejuízo financeiro. Ah, nunca que vai dar certo. 250 quilos pra fazer estrelinha? O braço não aguenta esse peso todo. Ih, a gorra de imitando suíno. Ih, caralho. Igualzinho. Que porra é essa, meu irmão? Tá possuída? Tamanho do amigo. Caralho, o amigo é grande, hein? A calça segura a pança que caiu em cima. A calça não fica nem embaixo da pança e a pança sai. A calça tem que entrar por cima da banha. Caralho, o gordo forte pra caralho. Gordão fortão quebrou o vidro na mão, meu irmão. Quase se recortou. Ih, aqueles skatinho elétrico. Sabe qual é? Que você pisa assim e vai andando. Gordão quer andar naquela porra. Mas essa porra tem limite de peso. Porra, esse negócio é pra criança, caralho. Quase quebrou o bagulho. Deixa eu ver isso aqui. As crianças, skate. Ih, o gordão veio. O bom é que ele achou que ele ia pular a rampa de bike. Ele achou. Ele não pensou, não, meu peso não vai deixar eu sair dois centímetros do chão. Eu vou pular. Eu vou, foda-se. Ih, o gordão sentou na cadeira, se esticou todo. Já sei até o que vai acontecer. Essa cadeira vai pro caralho. Essa cadeira vai pro caralho. Eu tenho certeza. Quer ver? Se estica, gordão. Se estica. Espreguiça. Isso. Quebrou a cadeira. Porra, se fosse aquela cadeira lá de gamer, que é indestrutível, não teria quebrado. Ih, o gordão veio amarradão. Que isso? Ele tá achando que ele é motocross. Gordão motocross. Olha lá. O gordão veio e tentou empinar de motinha, de lambreta amarela. Foi pro chão igual um pudim branco. Olha lá. Igual um pudim de leite. Foi estupidamente no chão. Caiu já podre, fedendo. Olha lá. Tentou empinar com a motinha. A motinha já desrabelou. Ele já não aguentou o peso. Já foi o braço embaixo. Aí um gordo desse não se quebra. Aí eu me quebro. Foda. Caralho, essa daqui é gorda, hein, meu irmão? Caralho, essa daqui parece um... Uma azeitona gigante, arredonda, meu irmão. Caralho, é muito gorda, cara. Quadrada, gorda. Parece um bloco de concreto. Puta, parece um sacão de cimento, meu irmão. Gordo em cima do touro. Lá foi. Lá vai ela. Tá aguentando bem em cima do touro ela. Ih, não aguentou. Explodiu a cama de aterrissagem. Gordão, vai passar aí, gordão? Passa nem teu braço, filho. Tá maluco, gordão? Gordão quer passar numa finura assim, a de espaço da lancha. Gordão foi tentar pular a grade. Entortou a grade. Já entortou. O que ele quer pular? Termina de amassar e passa naturalmente. O elefante tentando passar, furando a gaiola do zoológico. Vai lá, ô. Caralho. Tudo quebrou o negócio. Tortou tudo. Quebrou tudo. Ih, gordão da pra ficar no surf. Maneiro, hein? Foda-se. Ih, até que tem um equilíbrio maneiro, mano. Olha lá. Ih, soltou a mão, já era. Brum. Lá foi ela. Lá foi a foca. Ó, esse esquentinha elétrico, meu irmão. Não é pra gordo. Tem um... Ai. Ai. Pô, tem slow motion ainda. O saco de banha foi tudo mexendo. Quase que se quebra inteira. Pô, essa camelástica é uma camelástica que era pra aguentar o peso do amigo. O amigo é gordo, mas não é tão gordo assim. Ele é barrigudinho só. Porra, o gordinho manda bem, né? Olha lá. Ele dá mortal. Ih, estourou. Porra, gordão. Aí é foda. Estourou o bagulho. Acabou com a brincadeira das crianças. Ih, o gordão tá tão subindo. Pô, que pariu. Eu não acredito nisso, velho. Na moral. Eu não consigo falar, mano. Eu não consigo falar, mas tem que ver de novo. Peraí, mano. Que isso, cara? O gordão tenta subir o bagulho e não consegue. Ele explode do chão. E morre. Ele morre. O gordão morre. Ele explode no chão. Bum. Já cai o molinho, já pro lado morto, cara. Mais uma vez. Só mais uma vez. Caralho, meu irmão. Essa foi a melhor. Porque ele morre. Ele fica imóvel. Um barulho, cara. Um barulho, cara. Um barulho. Muito bom o barulho. Vale o curso. Ah, não. Para. Tá bom. Tá bom, Bras. Na moral. Caralho. O vídeo é muito grande, cara. Cara, na moral. Vamos fazer o seguinte. O vídeo tá muito grande já. Vamos fazer o seguinte. Tive uma ideia. Se esse vídeo tiver 50 mil likes. 50 mil likes. Chegou em 50 mil likes. Eu posto na hora. Hoje mesmo ainda. A segunda parte. A continuação desse vídeo aqui. Se não, só Deus dará. Valeu? É isso aí. Que isso, cara. Vou até ver esse de novo.